Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash realmente com vocês, molecada. E hoje eu vou trazer à tona um assunto muito antigo em Destiny, muito antigo mesmo, que era bem o início do Destiny. Ia ter uma outra classe, no caso de criação de personagens, que seriam os humanos, os exos, os despertos e ia ter uma classe chamada Tiger. Como se fosse em outros jogos como Skyrim ou outros jogos de MMO que você acha por aí. Porque tem vários personagens como lagartes, tigres, leões e assim vai. A quantidade de personagens que tem nesse estilo de jogos é muito grande. Então o Destiny também ia trazer um tigre, vamos dizer assim. Mas a Banja acabou desistindo do projeto e tirou essa classe ou raça de personagem aí do jogo. Mas uma coisa que eu acho curiosa aí no Destiny acabar acontecendo é que no artbook do Destiny eles enfatizam bem os tigres e alguns desenhos, alguns esboços que eles acabaram colocando. E até alguns eventos novos de Destiny eles acabaram colocando também uma máscara de tigre e eles vêm fortalecendo cada vez mais essa ideia no Destiny. Até mesmo na The Taking King quem era VIP que jogou desde o primeiro ano de Destiny acabava ganhando um pardal, um tonalizador e um emblema justamente com um tigre desenhado. Agora acaba criando uma dúvida, será que eles vão colocar isso mesmo no jogo ou apenas foi uma ideia que acabaram desistindo totalmente dela. Embora ainda estamos no primeiro Destiny e já foram falados sobre o Destiny 2, será que essa seria uma nova raça adicionada no game para a gente acabar enfrentando ou sendo aliado da gente no Destiny 2? O que nos resta é apenas criar teorias e rumores sobre o que pode acontecer no Destiny 2 ou mesmo no Destiny atual que nós estamos jogando. A comunidade como sempre, até mesmo tendo ideias melhores até mesmo que os desenvolvedores ou produtores da Band, eles acabaram criando alguns rumores de que o porta-voz seria um tiger. E acabaram até criando outras imagens sobre como seria mais ou menos a classe no game. Então molecada, basicamente o vídeo era isso daí mesmo, para trazer à tona aí para vocês mais ou menos o que seria uma classe nova no Destiny. Realmente a Band postou esse vídeo no canal oficial deles, eu vou deixar o link aí na descrição, acabei não postando o vídeo inteiro aqui para vocês, para acabar não tendo algum tipo de problema com o Strike, o direito autoral, alguma coisa assim. E lembrando e agradecendo aqui o Clayton que mandou esse vídeo para mim faz quase um ano e eu só consegui trazer o conteúdo para vocês agora, já que está muito mais enfatizado um Destiny 2 ou algo novo no Destiny. Mesmo sendo verdade ou mito, ou vindo para o jogo ou não, coloquem aí no comentário o que vocês acham dessa classe, seria bacana ou não, vocês iam gostar, ou sugestões de classes que vocês achariam legal ver no game. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem aquele like, aquele favorito se possível, se inscrevam no canal, molecada, valeu, falows e fui! Bicho, Bicho, Tiger Man